Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de o governo liberar a importação de feijão para aumentar a oferta e reduzir o preço do produto, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços zerou a alíquota do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha por três meses. Na primeira quinzena de junho, o IPCA apontou alta de mais de 16% no preço do feijão em relação a maio e no acumulado do ano o aumento chega a quase 42%. O Banco Central informou agora há pouco que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. Paula De Horte traz ao vivo as informações para a gente. Paula, é possível saber quais serão os impactos na economia brasileira? Renata, o governo vai avaliar quais serão os impactos nas relações comerciais do Brasil dessa decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O Banco Central informou que, caso seja necessário, vai tomar as medidas para garantir o funcionamento normal dos mercados financeiro e cambial. Segundo o Banco Central, a economia brasileira está preparada para enfrentar essa decisão com um regime de câmbio flutuante, as reservas internacionais e um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. Em entrevista hoje pela manhã à Rádio Estadão, o presidente Michel Temer disse que vai conversar com um representante britânico no Brasil sobre os reflexos dessa decisão na economia brasileira. Em plebiscito realizado nesta quinta-feira, a saída do Reino Unido da União Europeia venceu com uma margem apertada de 51,9% dos votos. Renata? Obrigada, Paula, pelas informações. E ainda em entrevista à Rádio Estadão, Michel Temer disse que quer incentivar os líderes da Câmara e do Senado a fazer a reforma política. Ele disse que pretende retomar este tema e que os fatos tornam indispensável uma reforma na política brasileira. O presidente, em exercício Michel Temer, ainda afirmou que não vai ser candidato em 2018. Se eu conseguir, nesses dois anos e meio, se eu ficar naturalmente, se eu conseguir colocar o Brasil nos trilhos, não digo recuperar por inteiro a fisionomia do Brasil, mas se eu conseguir colocar o país nos trilhos, eu já tinha uma vida pública razoavelmente exitosa, para mim já seria o suficiente. Não terá meu retrato na urna. Um acordo fechado pelo governo vai garantir mais qualidade na prestação dos serviços aeroportuários durante as Olimpíadas. A ideia é aumentar a segurança e a manutenção dos terminais. Quem já andou de avião pode ter se deparado com alguns problemas. Já tive problema de perda de mala e atrasos. Minha mala já foi aberta, já atrasou o voo, tive que esperar. Houve booking sim uma vez, mala extraviada também uma vez, mas o mais corriqueiro são os atrasos. Para evitar que contratempos tirem do sério quem vai circular pelos aeroportos durante a Olimpíada e a Paralimpíada, o governo federal fechou um acordo com companhias aéreas, infra-aero, concessionárias de aeroportos e empresas de serviços auxiliares. As companhias aéreas também vão reforçar a quantidade de pessoal. Além disso, também nós temos as manutenções preventivas das aeronaves. Então, para que a gente não tenha nenhum problema com as aeronaves durante o evento. Outra preocupação é com a acessibilidade e a garantia de atendimento especializado. Pelo menos 4 mil atletas paralímpicos vão transitar pelos aeroportos. Mais de um milhão de pessoas devem circular pelos nove principais aeroportos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Brasília também devem ter aumento no fluxo de passageiros, incluindo atletas, membros de delegações e turistas. Tanta gente reunida acende o alerta da segurança, outro ponto delicado quando se fala de um grande evento. Haverá um plano integrado de segurança, com a presença e participação tanto do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Então, há um plano integrado de segurança para esses aeroportos. E mais, durante a operação do evento, dos Jogos Rio 2016, haverá uma sala de comando e controle nacional. Essa sala é localizada nas dependências do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. Então, essa sala máster, a função da sala máster é coordenar todas as ações da operação do setor durante esse mega evento. Começam hoje as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Neste segundo semestre, serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades de todo o país. Já faz quase quatro anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de dois anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo. Durante o ensino médio, eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar, eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta universidade particular da capital, com bolsa de 75% pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES, eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi e entrei todo no processo seletivo do FIES. Fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES, precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.